Modern Nature é, em última análise, uma banda de três peças liderada por Jack Cooper, anteriormente do Ultimate Painting, e tem alguns lançamentos em seus cintos, apresentando uma abordagem improvisada pastoral leve para fazer música, refletindo o trabalho mais esotérico posterior de Talk Talk, e mais especialmente as explorações acústicas de Mark Ollis. Eles pegam uma ideia e a estendem com camadas e improvisações minimalistas. Desta vez, eles se inspiraram em A Tempestade, de Shakespeare, e especialmente na frase A ilha está cheia de ruídos, e exploraram exatamente que tipo de ruídos estaria fazendo. Como resultado, temos um álbum de natureza gentil, e córregos fluindo e riachos tilintantes, ar claro de verão e colheita abundante, quietude sombria e nuvens pesadas. A embalagem é tão importante quanto a arte apresentada, usando todos os materiais reciclados e sustentáveis, esta caixa de vinil duplo, apenas, vem com um livro com contribuições de uma ampla gama de artistas, incluindo o poeta indicado ao Booker Robin Robertson, o micologista Merlin Scheldrake, a ilustradora Sophie Olingon, o Poli-Matteogene Chadibone e o autor de The Lac Ascending, Richard King, que foram convidados a interpretar a música à sua maneira. Infelizmente não recebi uma cópia física, então teremos que assumir que é uma coisa maravilhosa, pois tanto cuidado foi dedicado à apresentação geral. E assim para a música. Dez músicas, todas com títulos simples de uma palavra, com rips lentos e construtivos e saxes e violoncelos inalterados entrando e saindo das mixagens. Pintando delicadamente em estilo impressionista de inglês, suas florestas e vales e vida, com delicadas pinceladas de guitarra e bateria puramente afinada, com pouco ou nenhum efeito. E estamos flutuando por riachos e afluentes como uma folha de outono, girando pela paisagem circundante. Seguros nos braços de músicos talentosos, nem sendo. Balançados com muita força ou muito suave. A voz de Jack Cooper nunca é muito demonstrativa, e às vezes é um pouco fraca demais para carregar muita emoção. Mas os arranjos delicados empurram o suficiente sem dominar a delicadeza. Os destaques são as maravilhosas interjeições de saxofone estilo Yacht de Evan Parker, emprestando uma vibe, rock bottom, a todo o caso. Especialmente na abertura Tempestem e na faixa instrumental Symmetri. E o piano suavemente tilintado fornecido por Alexander Hawkins, dando a tudo uma vibe Nick Drake britero a ter. O destaque do álbum é a música final de 7 minutos Build, que faz exatamente isso, vindo como herói, do Velvet Underground. Tocada por garotos de escolas públicas inglesas. Educado, mas pulsante, gentil, mas exploratório. Um ótimo álbum para mergulhar, como um banho quente ou um passeio de outono. Que faz exatamente isso, vindo como herói, do Velvet Underground interpretada por garotos de escolas públicas inglesas. Educado, mas pulsante, gentil, mas exploratório. Um ótimo álbum para mergulhar, como um banho quente ou um passeio de outono. Que faz exatamente isso, vindo como herói, do Velvet Underground interpretada por garotos de escolas públicas inglesas. Educado, mas pulsante, gentil, mas exploratório. Um ótimo álbum para mergulhar, como um banho quente ou um passeio de outono. É uma edição muito limitada, mas lindamente empacotada, então pegue-a enquanto pode. Vai ficar lindo na sua mesa de centro.